Mas ela passou mal e a gente levou ela para a cama, a pressão dela subiu, foi a... chegou a 19. Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham aqui os vídeos do canal Meu Interior Minha Vida, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Pessoal, conforme vocês já viram aí no tema do vídeo, a gente vai falar sobre um assunto um pouco complicado, né? A Dona Maria não está bem desde, vou dizer logo, desde o dia da festa, da festa de inauguração da casa dela para cá, que ela não tem se sentido muito bem, nem fisicamente, nem psicologicamente. Vou explicar já já o que foi que aconteceu, foi uma situação muito triste, uma situação complicada, lamentável, que tenha acontecido. Porém, esse é um vídeo que eu não queria estar fazendo, certo? Eu não gostaria de fazer esse vídeo. Por que eu não queria fazer esse vídeo? Porque a Dona Maria, quando se fala da Dona Maria, já se fala em alegria. A Dona Maria é isso. Tanto é que o nome é Maria Sorridente. A Dona Maria é alegria, é sorriso, é felicidade alto astral. Quando a gente chega para gravar com ela, a gente sai renovado, as energias saem renovadas. Eu me sinto tão bem. É quase que uma terapia para mim também. E eu vou fazer esse vídeo falando de um assunto, assim, chato, né? Não é o intuito da coisa, vai totalmente contra o que ela representa. Porém, é necessário que se faça. É necessário porque a Dona Maria foi, já falando aqui sobre o que aconteceu, a Dona Maria foi atacada através de um comentário de um inscrito. Eu não sei baseado em que que esse inscrito chegou a esta conclusão. Não sei por que que ele falou isso. Mas, também não vou aqui julgar ninguém. Eu só vou falar o que está acontecendo com a Dona Maria, que é preocupante. E é necessário que vocês saibam o que está acontecendo. Porque a Dona Maria já grava com a gente há mais de dois anos. É uma personagem muito querida, muito mesmo querida por todos os nossos inscritos. E, para vocês terem uma ideia, pessoal, mais de dois anos que eu gravo com a Dona Maria, eu nunca vi um comentário negativo dela no meu canal. Pode ser que tenha tido algum e eu não tenha visto. Porque, às vezes, a gente não consegue ver todos os comentários. Os vídeos vão ficando mais antigos e aqueles vídeos mais antigos a gente não vai vendo mais os comentários. Mas, eu nunca, eu não lembro de ter visto um comentário negativo sobre Dona Maria Sorridente em mais de dois anos que eu gravo com ela. Por que? Ela é melhor do que todo mundo? Não é. Não é. É porque ela é uma pessoa verdadeira. Ela é aquela pessoa que transmite alegria, que leva alegria. Olha, tanto faz. Pode estar acontecendo o que for. A Dona Maria não deixa transparecer. Em mais de dois anos que eu gravo com ela, eu nunca cheguei na casa dela para ela estar triste, para ela estar zangada, ou para ela estar... Ela me conta os problemas dela? Sim, eu me conta. Mas, na hora que ela termina de contar ali, ela já muda, já se alegra, já bola para frente, e Deus está no comando, e pronto. O jeito dela é aquilo. Então, quando alguém vai lá e ataca ela, eu me sinto, pelo que eu conheço dela, eu me sinto com a obrigação de defender, de falar quem ela é de verdade, para essas pessoas que ainda não conhecem. Certo? E foi isso que aconteceu. Dona Maria recebeu um comentário negativo muito pesado. logo no dia, no vídeo da festa de inauguração da casa dela. E aí, mexeu muito com ela, viu? O que que acontece? Não foi no meus vídeos. Esse comentário foi no vídeo do Zé Garçom. Eu vou até deixar aqui o comentário para vocês verem aqui. Vou colocar aqui do lado. Certo? É... Uma pessoa... Eu não sei por qual motivo essa pessoa fez isso, mas pegou pesado, pegou muito pesado, porque o que que acontece, pessoal? Às vezes tem palavras que machucam muito mais do que uma pancada. Certo? E... É complicado, é difícil. Porque uma porrada você sente aqui, mas logo a dor passa. Aquela frase, aquelas palavras maldosas que as pessoas jogam contra você ou dizem, isso fica martelando na cabeça da gente todo o tempo. E é muito ruim. Certo? E... Deixa eu falar um pouco aqui da Dona Maria e de tudo que aconteceu. O que que acontece? Em mais de dois anos, como eu falei, em mais de dois anos que eu gravo com a Dona Maria, eu nunca vi um comentário negativo. Em mais de dois anos que eu gravo com ela, nunca cheguei lá para ela nem deixar transparecer que estava incomodada comigo. De jeito nenhum. Pelo contrário, a alegria dela, a maior alegria dela é poder lhe oferecer um suco, é poder lhe oferecer um café, é poder lhe convidar para almoçar. Essa é a maior alegria dela. Certo? Esse é o jeito dela. É o jeito dela de ser. Certo? Não é nada inventado, não é nada forçado. É o jeito dela, a simplicidade. A Dona Maria não é aquela pessoa ambiciosa. Nossa, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Eu vou gravar vídeo para me ganhar isso, para me ganhar aquilo. Não, pelo contrário. Prova disso, eu vou falar para vocês. A obra, essa obra, essa reforma que ela ganhou na casa dela aí, para vocês terem uma ideia, ela quase não aceita essa obra. Só para vocês terem uma ideia da pessoa que ela é. Ela quase não aceita essa reforma. Por quê? Porque ela estava passando por uns problemas pessoais com a família, uma situação que estava mexendo muito com ela. coisa, assunto pessoal que convém ao caso a gente tratar aqui. E o Zé Garçom foi lá, fez o vídeo anunciando que tinha uma pessoa interessada em dar uma reforma para ela, dar a cozinha, dar o banheiro. A princípio foi o banheiro e o reboco da casa. E ela ficou muito animada? Ficou. Porque quem não quer, né? Era um sonho ela ter um banheiro, porque é muito necessário ter uma casa. Não é luxo, é uma necessidade. Então ela ficou muito animada a princípio. Foram, aconteceu algumas coisas lá na casa dela, assuntos pessoais entre família, que mexeu muito com ela. E ela chegou a dizer que não ia mais aceitar a reforma. Mandou mensagem para mim, disse, olha, eu não vou querer, porque ela tinha os motivos dela, eu não vou querer a reforma, por isso, por aquilo. Só para vocês terem uma ideia, se ela fosse uma pessoa ambiciosa, ela tinha agarrado, não, eu quero o que, quero, acontece o que acontecer, é para fazer. Mas ela não. Ela disse, não queria. E aí, para ela aceitar essa obra, eu tive que ir lá com o Zé Garçom. Então, conversamos quase que um meio-dia todinho, conversamos e damos muito conselho e até que chega uma conclusão. E ela também, para não prejudicar o canal do Zé Garçom, ela aceitou, porque já estava tudo acertado como doador. Então ela aceitou a obra. Então é só para vocês verem que ela não tem ganância por nada. Gravei diversas vezes com a Dona Maria, não lembro, perdi as contas. A Dona Maria nunca pediu nada diretamente em vídeo, nem fora do vídeo. Chegou a dizer para mim, Samuel, eu tinha tanta vontade de conseguir isso aqui, se a gente conseguisse e tal, que seria bom. Ela nunca tocou nesse assunto, jamais. Ela nunca me pediu nada. Ela veio muitas vezes com ela, nunca me pediu nada. Eu sempre dou, assim, um agrado para ela, mas ela nunca me pediu. E por os inscritos que viam todos os vídeos, é que sempre colocavam, Samuel, faz alguma coisa para ajudar a Dona Maria, Samuel, tenta ajudar ela, tenta fazer o reboco dela, tenta dar uma cozinha aí para ela, tenta dar um banheiro. Os inscritos sempre ficavam jogando, 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 nos comentários, pedindo, pedindo. Mas a Dona Maria mesmo, ela nunca pediu. Certo? Aí vocês dizem, mas por que que ela não tem um banheiro? Uma pessoa que é aposentada, não dá para fazer um banheiro? Aí onde entra o conhecimento, você não conhecer o que acontece na vida do outro. Por isso que esse tipo de comentário também não serve. Pessoal, um salário de R$ 1.200,00, que era até uns meses atrás, né, que teve um aumento. A Dona Maria já estava com quase dois anos, ou era mais de dois anos, pagando uma moto para a Toninha. Daí você já tira logo mais de R$ 200,00 e só fica R$ 1.000,00. A Dona Maria, ela tem um problema, ela enfrenta um problema com o filho dela. Desde os 11 anos de idade, se eu não estou enganado, Dona Maria, se eu estiver enganado, você me perdoe. Mas eu acho que desde criança, que ela enfrenta um problema de saúde gravíssimo do filho dela. Muito grave, ela tem... O filho do filho dela toma um remédio, um remédio muito forte. E é tudo comprado, e é tudo com o dinheiro dela. Então, e ela tem que comer, ela tem que comer daquele salário. Então, pessoal, não é fácil se construir com um salário de R$ 1.000,00, onde você tem que tirar para remédio, tirar para compra de objetos e também para alimentação. Então, ela não tinha condição de fazer esse banheiro, e talvez ainda ia demorar bastante para fazer. Mas nem por isso ela era triste. Pelo contrário, a gente sempre chegava lá e ela sempre recebia a gente com alegria, sempre agradecia a Deus, muito obrigado. Porque a felicidade da Dona Maria não está em bens materiais, não está em ter casa boa, em ter moto, em ter isso, em ter malls, em ter essas coisas boas, não. Então, a felicidade dela é uma pessoa simples, vem lá de baixo, lá da roça, é acostumada com o porco, e a felicidade dela está nas coisas simples, certo? Está em poder oferecer um copo de suco para uma visita que chega na casa dela e receber bem, essa é a felicidade dela. Está na chuva, e caiu uma chuva para ela fazer uma plantação da rocinha dela. A felicidade dela está ali, e ela vê o legumezinho, a plantação dela crescendo, é aí que está a felicidade dela, certo? Não está em casa nova, em móveis, em objetos, de maneira alguma. Isso aí é detalhe, a prova está aí, o Zé Gasson está de prova que ela quase não aceita a reforma. E qualquer outra pessoa teria agarrado com as duas mãos, não, vamos fazer, vamos fazer a qualquer custo, ela não. Ela quase não aceita por outros motivos pessoais dela lá, mas aí é só uma das provas. Então, essa pessoa foi lá, por que esse comentário mexeu muito com ela? Porque, veja bem, um dos dias que era para ser o mais feliz, um dos mais felizes de toda a trajetória, depois de quatro meses de obra, depois de muita luta, de muito sofrimento, Dona Maria ganhou um lindo presente, ganhou uma casa, ganhou uma casa reformada, ganhou uma cozinha, ganhou uma varanda linda, ganhou muita coisa bacana. Mas, eu digo bem aqui para vocês, colocar, enfrentar quatro meses de obra, estou com um trabalhador dentro de casa, todo dia, todo dia, todo dia, certo? Tendo que almoçar, lanchar e sujeira, isso aqui não é fácil. Não é fácil, é estressante. E, então, ela estava muito cansada já na reta final. E, esse dia da festa era para ser um dia de muita alegria, um dia de muita comemoração, e foi. O que aconteceu foi depois da festa, né? Que, essa pessoa fez esse comentário lá, né? Um comentário no qual chamava ela de mentirosa, certo? Dizia que ela era mentirosa, que o discurso dela era falso, está bem aí no comentário, né? Era fingido. Nossa, gente, isso machuca demais. Uma das partes mais importantes, o que ela mais queria fazer era esse discurso. E aí, você, você, se tratar dessa forma, né? É muito triste. Daí, para cá, Dona Maria não quis mais gravar. Ela, vocês podem ver que a gente estava com... Do dia da festa para cá, só foi gravado um vídeo com ela, que foi o de ontem. Vídeo... Vídeo esse, que foi o último que foi publicado aí no meu canal. Vídeo esse, que a gente não conseguiu finalizar. Vocês podem ver no vídeo aí que ela está muito triste. Ela não conseguiu sorrir como antigamente. E... Não conseguimos finalizar o vídeo. Porque... Naquela hora que o vídeo acaba, naquele momento, Ela passou mal. Eu não mostrei, mas ela passou mal. E a gente levou ela para a cama. A pressão dela subiu. Foi a... Chegou a 19. Chegou, certo? A pressão dela subiu para 19. E... Ela vomitou bastante. E essas crises, ela já vem tendo a... A frequência. Só que essa última foi bem mais forte. E aí levamos ela para a cama. Isso era por volta de 4 horas da tarde. E eu disse para a Toninha... A gente foi embora. Ela ficou lá ainda. Vimos água de coco e algumas medicações. Para ver se controlava a pressão. E quando foi umas... Hora da noite, liguei para a Toninha. Então, e ela está bem? Como é que ela está? Porque se ela tivesse piorado, eu ia levar ela para a cidade. Para fazer... Uma avaliação, alguma coisa do tipo. Mas ela é muito resistente com relação a ir ao médico. Ela não quer ir. A gente tem que levar quase que a força. Mas, graças a Deus, ela se recuperou. E... Está lá. Mas a Toninha me disse que... Essas crises dela se intensificaram do dia... Que ela tomou conhecimento da mensagem... Do comentário para cá. Certo? Que foi um comentário muito forte. E que ficou na cabeça dela. E... O que é que acontece? O que é que eu digo para essa pessoa que fez esse comentário? Que se dê a oportunidade de conhecer... As pessoas, né? De comentar dessa forma. Certo? Bem aqui nos meus vídeos... Tem o número do meu canal... Que eu sempre deixo. Você pode ir lá pegar... Certo? Entre em contato comigo. Só que eu gostaria de falar com a Dona Maria Sorridente... Ou com a Toninha. Que eu passo o contato dela... Com toda certeza. Com toda tranquilidade. E você vai conversar pessoalmente com a Dona Maria... Ou com a Toninha. E a Toninha vai passar para a Dona Maria. E você vai conhecer de perto. Vai saber tudo... O que acontece. Tudo que ela passa. Porque nem tudo a gente pode colocar em vídeos. Então... Você só vai conhecê-la direitinho... Se você se der a oportunidade de falar com ela. Certo? E... E não... Fazer um comentário desse tipo. Porque foi muito pesado. Foi muito pesado. E ela se sentiu muito triste. Então foi isso que aconteceu. É lamentável. E eu não queria estar fazendo esse vídeo. Mas é necessário. Deixar aqui bem claro... Que Dona Maria é uma pessoa muito agradecida. Mas é muito mesmo. Nossa. Ela agradece demais. Por tudo que ela já ganhou. Que foram muitas coisas. Inclusive por essa reforma maravilhosa. Ela é muito agradecida... Né? Ao doador. Certo? Muito agradecida... A todos que fizeram parte... Né? Da... Da obra, do trabalho. Ela agradece muito. Vocês sabem. Ela sempre agradece. E não é uma pessoa egoísta. Eu até falei num vídeo um dia desse... Que ela é uma das poucas pessoas... Que eu vejo agradecer... Uma coisa. E... Ela sempre pede o seguinte... Que Deus lhe dê em dor... Para que você possa dar para outras pessoas. Ou seja... Ela não pensa só nela. É uma pessoa muito agradecida. Então é muito... Ela é muito agradecida... Por tudo que ganhou. Mas infelizmente... Por conta desse comentário... Ela não está feliz. Certo? É um comentário que mexeu muito com ela. Mexeu com o psicológico dela. E... Deixo aqui. Não... Não... Critico a pessoa que... Que fez o comentário. O intuito do vídeo não é criticar. Todo mundo tem o livre-arbítrio... Para falar o que quiser. Certo? A gente pede para comentar. As pessoas que são públicas... Têm que aceitar os comentários. Porém... O que eu quero dizer... Meu amigo... Você que fez esse comentário... Se dê a oportunidade de conhecer as pessoas. Se dê a oportunidade. Certo? A dona Maria é uma pessoa simples. E... E acessível. Você pode estar mandando mensagem para mim... E... E eu repasso o contato dela. E você conhece. Conversa. Certo? Conversa. Conheça ela. Ouça ela. Ouça o que ela passa. Se você ouvir um quarto do que ela passa... Do que ela passou aqui... Você vai mudar seu pensamento. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que se você ouvir um quarto... Do que a dona Maria passa... E do que a dona Maria passou... E do que ela enfrenta... Seu pensamento vai mudar. Entendeu? Eu tenho certeza que vai. Então... Faça isso. Se dê a oportunidade de conhecer. Certo? Não fique... Não fique acreditando só naquilo que você acha que é. Porque alguém falou. Porque você viu. Ou interpretou de forma errada. Certo? Se dê a oportunidade de conhecer. Viu? Você vai ver... Que a história é outra. E que... A dona Maria não conquistou milhões de pessoas... Pelo mundo. Pelo Brasil. A toa não. Viu? Ontem mesmo... Hoje mesmo eu vi no vídeo que eu publiquei... Antes de ontem... Uma pessoa dizendo... Nossa! Mas imagina... Como eu fico feliz com isso. Uma pessoa dizendo... Acabei de assistir o vídeo da dona Maria. E melhorei... Controlei minha ansiedade. Porque eu estava muito... Muito ansiosa. E assisti o vídeo da dona Maria. E controlei. Está lá nos meus comentários. Se você for lá... Você vai ver. Então... Isso são várias pessoas. Não é só uma. Então... Dona Maria não conquistou essas pessoas à toa. Certo? Ela tem um legado. Ela tem uma história. E... Respeite a história dela. Certo? Respeite. Porque... Não é... Ela não é essa pessoa que você está pensando. Pois é isso, meus amigos. Muito obrigado. A todos que assistiram esse vídeo aqui até o final. Era um desabafo. Eu tinha que fazer esse vídeo. Eu tinha que vir aqui falar dessa situação. E... Espero que a dona Maria esqueça essa situação o mais rápido possível. Que a gente volte a gravar mais vídeos. Que isso aqui é importante. Que ela volte a levar alegria. Para milhares de pessoas. Para milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Que assistam e gostam dela. Esse é o nosso desejo. E com fé em Deus ela vai superar essa crise. Vai recuperar a saúde. E logo, logo vamos estar fazendo aí vídeos maravilhosos. Certo? E vai dar tudo certo. Com fé em Deus. Agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo aqui até o final. Eu tinha que esclarecer o que estava acontecendo. Era importante. Não estou aqui para atacar ninguém de maneira alguma. Não estou aqui para atacar canal de ninguém. E nem inscrito. Coisa nenhuma. Eu só queria esclarecer o que está acontecendo. Para que vocês saibam. De fato. O porquê que ela ficou um tempo afastada. E também o porquê. Que ela estava tão para baixo. Tão triste nesse último vídeo. Então, muito obrigado mais uma vez. A cada um de vocês que assiste o nosso vídeo. Muito obrigado a todos vocês que curtem. Compartilham, que comentam. A gente só tem a agradecer. Que Deus abençoe a todos vocês. É isso aí. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.